Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Antes de mais agradeço o vosso like, pois ajuda imenso e todas as pessoas que fizerem um like, deixando um comentário e todos os vídeos que atingem a partir de hoje os 100 likes e 100 comentários, eu vou fazer uma live ou vou fazer um vídeo sorteando uma pessoa e vou oferecer a ela 10 anos. 10 dólares em uma cripa moeda, ok? E claro, tem de estar inscrito no canal, tem de deixar o like, tem de subscrever e também participar no grupo do Telegram, ok? Isso é um dos requisitos para poder participar do sorteio e ganhar então 10 dólares em cripa moedas. Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje vou fazer aqui uns saques, então vou sacar aqui de várias plataformas. Vou começar aqui na Bitbrain, ok? Onde nós podemos fazer aqui emuneração, onde podemos ganhar de um dia ao outro aqui 6% e aqui 4% e aqui 4%, ok? O 100 é o nosso investimento, retorna 24 horas depois. Então vou começar aqui a sacar, vamos clicar aqui em Withdraw. Se você ainda não inscrito, inscreva-se, ative o sininho e também deixa o like para os ajudos imensos. Se nós formos a ver aqui, eu tenho aqui para sacar, tenho 8 dólares em 99, 312 drones e tenho 28.7. Vou sacar aqui, vou sacar então o BEP20, o dólar. Clicamos aqui e colocamos 28.7 e send. Pronto, o pagamento foi enviado. Ele enviou então para aqui para a minha Metamask. Pode enviar para uma corretora, por exemplo. Eu vou abrir aqui a Metamask, a carteira da Metamask. Pronto, então aqui vai aparecer os dólares, ok? É só uma questão de esperar aqui uns segundos. E como podem ver, é automático. O valor já entrou então aqui na minha conta, ok? Pronto. Vamos lá ver se eu consigo então sacar o SDT TRC20. Vou sacar aqui 9 dólares. Deixa eu ver se dá para sacar 9 dólares. 9. E já foi. Então, veio também aqui para a minha carteira da Tronlink. Vai-me aparecer então aqui os 9 dólares. E já está, ok? Oh, Duarte, mas foi 8. Sim, porque é, portanto, 0.5% de taxa. Aqui pagamos 0.5%, mas é automático. Como podem ver, já entrou aqui na conta. Pronto, está aqui. Ok? Eu agora vou reinvestir. Basta clicar aqui em reinvestir e nós já conseguimos ver o que é que nós temos. Eu vou reinvestir aqui do 104. Porquê? Porque eu consigo sacar, se eu quiser sacar durante o dia, eu posso sacar enquanto este, não. Vamos aqui embaixo. Tenho 314,29. 314,29. O mínimo é 150 TRONDs. E pronto, já está. Já está então ali a minerar. Vamos lá ver se tenho mais alguma coisa. Reinvest. Já tenho 258. Pronto, não tem aqui mais nada. Vamos passar aqui a outra plataforma. Eu já falei aqui muitas vezes aqui da Howard's Tron. Está também aqui a minerar e dá 6% ao dia. Como podemos ver, eu tenho aqui embaixo 4.9. Clicamos em Collect. A partir de um TROND já podemos coletar. E pronto, já fui para aqui 7 TRONDs. A partir de 5 TRONDs já podemos sacar daqui da Howard's Tron. Então basta clicar. Aqui não pagamos saque nenhum. Withdraw. Aqui vou pôr 7.3. E Withdraw. E vamos ver que realmente não pagamos nada. E é automático. Vamos aqui a TRONDLINK. Clicamos aqui em TROND. E pronto, está aqui 7.3. Estão a ver? Sem pagar qualquer taxa. Então, agora vou sacar aqui da HopBot. Também aqui de segunda a sexta pagamos 10%. Mas eu vou sacar na mesma. Vamos lá ver, eu tenho 17 dólares e meio. Portanto, basta ver cá a SACS. Vou sacar então. Clicamos em Novo. Vou pagar 1 dólar e 75. Vamos chegar a 15 dólares. Clicamos em SACAR. E automaticamente chega na carteira. Então, entramos aqui na BitGet. E vamos lá ver que já está aqui. 15 dólares e 75. Aqui na carteira. Portanto, vamos então ver se tem aqui mais algum. Portanto, tenho aqui também este, digamos, não é minerador, mas um bote de arbitragem. Ok? Tenho, já saquei aqui 625. Portanto, aqui no dashboard temos aqui vários, podemos colocar vários botes de arbitragem automático. Não pagamos mais por isso, mas claro que a arbitragem é de 6 em 6 horas. E se, pronto, não estamos cá para fazer, claro que perdemos aquela oportunidade. Então, eu deixo no automático. Ok? E dá então à volta de quase 20% ao mês. Ok? Aqui, All Unity, nós também podemos estar aqui a sacar. Ao fazer aqui o registro, ganhamos 50 dólares, como podem ver aqui, de graça. Depois, vocês também, para ganhar mais qualquer coisa. Olha, eu aqui ganhei, fiz um tweet, ganhei 5 dólares. Fiz um, entrei no Telegram deles, ganhei mais 10. Coloquei um vídeo no YouTube, ganhei 20. Ok? Portanto, eles estão a pagar. Agora, vamos lá ver aqui a parte do saque. Eu tenho aqui 2 dólares e 74. Estão a ver. 4 dólares em trono. 4 dólares. Tem 4 trono. Portanto, aqui, hoje não vai dar para fazer sacos. Vamos lá ver aqui outro One Day Bot. Vamos ao Gautron, só para terminar então aqui o vídeo. Portanto, na Gautron, na Gautron, tenho 100 trons aqui. Vamos lá ver o que é que eu tenho aqui então. Exatamente, tenho aqui 58. Claro, clique em sacar. A carteira é esta. Vai para a BitGet. E aqui, eu posso, os bônus, posso colocar a 100%. Mas, se for a rentabilidade, tem de ser número inteiro. Atenção. Pronto. Confirmar. E pronto. Já saquei. Ok? Então, vamos lá ver se já está os trons, então, aqui na conta. Aqui embaixo. Vamos lá ver. Ainda não. Vamos aqui a Gautron. Verificamos se o hash já está aqui colocado. E aí, já temos então a confirmar. Aqui está. Já está. Então, é só ver aqui a corretora da BitGet. Se você ainda não tem conta, está na descrição. Podem ganhar aqui vários airdrops. Lançamentos que para moedas. E ganhar também vários tokens. Então, está cá. 52, 72. Bem, pessoal. Era este o vídeo. Vocês tiverem interesse nestas plataformas. Está na descrição do vídeo. E também podem encontrar mais vídeos do canal aí sobre investimentos. E claro, isto não é recomendação de investimento. Isto é o que eu faço. Portanto, façam sempre as vossas análises. E vejo-vos no próximo vídeo. Fui.